Olá, meus amigos, tudo bom? Eu estou aqui justamente para te dar uma mensagem especial da Palavra de Deus em Filipenses 4,19, que diz assim E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades Eu não sei quais são suas necessidades, elas podem ser físicas, emocionais, espirituais, familiares ou financeiras Mas Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que você realmente precisa Por isso, abra o seu coração, deixe Cristo entrar na sua vida, converse mais com Deus, ore mais, busque mais E eu tenho certeza que Deus está ansioso para te abençoar e para suprir as suas necessidades Portanto, antes de sair de casa hoje, coloque tudo nas mãos de Deus E confia, porque Deus não vai te deixar sozinho Ele estará com você todos os dias, todos os momentos Deus te abençoe e que tenha um dia maravilhoso, amém